Você sabia que o ômega 3 pode ajudar no seu emagrecimento? E qual a dose ideal de utilizar o ômega 3? Então olha só, vamos lá. Doutor Renan, ômega 3 faz emagrecer diretamente? Não, diretamente não, mas indiretamente sim. Porque o ômega 3, ele é o principal nutriente para ajudar na saúde mental. Então olha só, tem o EPA e o DHA. Existe uma dose perfeita entre EPA e DHA, que são os dois componentes do ômega 3, que vão ajudar a nutrir o cérebro. E esses componentes EPA e DHA ajudam no controle de piora de quadros de depressão, controle de ansiedade, memória, capacidade cognitiva, prevenção de doenças neurológicas da idade. Então o ômega 3, além de tudo isso, claro, protege o sistema cardíaco, mas você que é ansiosa, ômega 3 vai ajudar. Então por esse motivo, o ômega 3 ajuda no seu emagrecimento. Porque se você come por ansiedade, o ômega 3, ele ajuda no controle da ansiedade, então você vai passar a comer menos. E qual a dose perfeita do ômega 3? O ômega 3 bom, o EPA tem que ser acima de mil miligramas, e o DHA acima de seiscentos miligramas. E sempre com selo iFoz de qualidade.